Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito e eu sou Ivan Pois bem, chocolate ou café? Aqui nós temos um problema, eu gosto de café e eu gosto de chocolate, então nós resolvemos fazer uma combinação dos dois hoje nós vamos fazer um caputino caseiro. Caputino caseiro, ok, então como que a gente vai fazer esse caputino caseiro? É difícil? Não, super fácil, nós vamos utilizar uma lata de leite ninho, 400 gramas. 400 gramas, ok? Um de chocolate da sua preferência né, esse aqui nós estamos usando torte, também tem 400 gramas. Ok, tudo junto e misturado. 100 gramas de Nescafé, como meu vidro era de 200 gramas para ser mais preciso eu usei essa balança aqui para alcançar a 100 gramas. Essa balança de precisão é uma mão na roda para a cozinha. Então nós vamos deixar a informação dessa balança na descrição do vídeo, você pode encontrar ela no Amazon. 15 colheres bem generosas, 15 colheres assim de açúcar, se você gostar mais doce você pode colocar mais, mas aqui em casa a gente gosta mais ou menos, não muito doce, não muito sem doce. duas colheres de canela e duas colheres de bicarbonato de sódio, bacon soda. Pessoal todos esses ingredientes você pode encontrar aí no seu mercado local, nós compramos algumas coisas no nosso ShopRite aqui no Walmart, você pode encontrar no Kruger, no seu supermercado local, dá uma misturadinha mais ou menos, não precisa ser muito não, porque nós vamos chacoalhar o vidro né, mas tem que precisar de uma embalagem grande, que caiba tudo e é só isso e já está prontinho. Sério? Então a mistura para o Caputino já está pronta. Olha como fica, realmente mistura tudo. Ok agora vamos experimentar como ficou, eu vou utilizar três colheres que para mim é suficiente, vou falar em colher, gostaria de mostrar para vocês, olha se você está cansado de ter uma colher de chá, uma colher de sopa, para fazer as medidas, você pode usar esse daqui ó, tudo vai mudando, um lado colher de chá, do outro lado colher de sopa, uma colher inteira, meia, é bem prático isso, só vai mudando. Muito bom, vou deixar na descrição do vídeo que você pode procurar, se você estiver por aqui pelos Estados Unidos e comprar através do nosso link do Amazon, você vai estar ajudando o Batistenha Homestead, vamos ver como ficou esse Caputino. Eu utilizei água fervendo né, mas você pode utilizar com leite também, por exemplo, meu filho até o chá ele gosta de tomar com leite, então ele faz esse Caputino com leite, também fica gostoso. Hum, muito bom. Ok, então está aí uma coisa fácil de fazer, o Caputino, muito bom então, mais uma receita aí da cozinha da Batistenha, para sua casa, muito obrigado por assistir os vídeos da Batistenha Homestead, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, mostre para os seus amigos, seus familiares, muito obrigado mais uma vez, eu sou o Joselito, e eu sou a Iva. Bye! Bye!